O passe, aí o Pimentinha, sempre procurando o pé esquerdo, vai embora, vai levando, vai caminhando, grande jogada do Pimentinha, partiu o Pimentinha! Aí bateu num paredão! O Sampaio domina as ações, consegue levar perigo, toda vez que encaixa, consegue botar a bola no chão, mas o jogo é agradável sim, pelas chances criadas pela equipe do Sampaio Correio. No botão, né? Que bom de botão. Olha pela esquerda a chegada do Catatau, Catatau faz a finta, procurou, Poveda chega primeiro pra cortar o Léo. A bola volta na esquerda ainda, Corinthians e Flamengo ao jogo, adição da Copa do Brasil. No bate-rebate ali o Pará, Marcelo Freitas. Velocidade do time pelo lado do campo com a entrada do Dereck, pra acionar o Perotti, buscar, fazer trabalhar o centroavante, que a primeira alteração foi essa. O Dereck, você vê pelo lado esquerdo aí. E tá com vontade aí no Ferreira, hein? Tá com o tanque cheio. A bola à frente, a tentativa pro Matheusinho, dividiu com ele. Chegou cortando o defender. Ele tá vivendo, não só pela fase, mas pela qualidade, pra definir o que ele tem. Saída pela direita, a tentativa do Rafael Costa, faz o cruzamento. Chega de cabeça, toca. Décimo terceiro lugar, que salto interessante, né? Que dá pra se afastar do zão de rebaixamento. Comentar o problema lá pro CSA, que tem agora como alvo, nesse momento, no Horizonteiro. Pois é, é a lei do ex-contra, né? Aí o cruzamento, a bola passa. Não passa pela defesa da Chape. Fez o corte lá atrás do Léo. E andando onde o William Formiga deveria bater esse lateral. Mandou a bola na área. Afastou o perigo, Léo. Sobra do Vila. Tá com ela, Alisson Castaneda. Tem bola dominada ao time do esporte, Sander. Felipe Ferreira é quem acompanha lá do outro lado. Bola na área. Léo tira mais uma. Pablo. O esporte deve ser protagonista com a bola. Wagner Love. Tocou dentro da grande área. Aí tentou, a ideia era boa, né? Tentou uma tabela ali pro Wagner Love. Ainda o esporte. Vai se aproximando do gol. Bateu, defendeu o Saino. Não saiu a bola, cruzamento. Vitor tirou dali o Léo. Deu trabalho. Wagner Love. Boa visão de jogo aqui na direita. Eduardo domina. Ajeita já pra levantar a bola pra área. Em cima. Léo desviou. Ainda o esporte. Cruzamento do Juba. Acompanhado de perto ali pelo Felipe Ferreira. Bola tocada pra trás. Giovani olhou pra área. Fez o lançamento. Léo. E você viu aí, né? Nove finalizações. São cinco da chave. Já tem mais finalização que o esporte. Uma a mais que o esporte. Alisson Farias. Vai passar Fernando. Quatro horas de programas, documentários, séries e lutas históricas. Aproveite o plano anual e assine já. Léo tirou. Wagner Love. Marcelo Freitas na cobertura. Sabino. Fez o passe. Recebeu de volta. Tocou pro Wagner Love de costas pro gol. Léo. Toquinho por baixo ali pra tirar. Eduardo. O Dani já chamava a atenção, né? Ele pisa na área. Ele chega. Quase um metro e noventa. Vai lá também pra... Pra bola alta, né? Pra jogada ofensiva. Toda bola que vai... Protege. Girou. Tentou um chute em cima da marcação. Wanderson. Ainda no esporte. Brigou pela bola. Wanderson cruzou por baixo. Um corte feito pelo Léo. Ronaldo. Memorando o resultado em Brasília. Primeiro tempo do jogo. Brock. Só dá cruzeiro no ataque agora. Léo tentou tirar. Bruno Rodrigues. Tentou ajeitar com o pé esquerdo. A marcação tava em cima. Alisson. Já pediu. Já recebeu. William Poppe. Tentou o recuo. Léo no meio campo. Bobeou na frente do Daniel Junior. Joga pra frente. Aí tá sempre ligado o Saulo. Outra vez tá... Tomoura. Acionou o Bidu. Seivaldo. No cruzamento pra área. Léo tirou. Bruno Rodrigues. Pode levar pra dentro pra bater. É o que ele faz. Tentar cruzar de pé direito. Manda por cima na área. Brigava pela bola o Luvanor. Machado. Daniel Junior tenta a finalização. A bola raspa no Léo e vai embora. Novo escanteio. Machado. Com o Xai. Machado de novo. A jogada na esquerda com o Bruno Rodrigues. Vai bater dali. Léo de cabeça. Mete a testa na bola. Voltou pro Bruno Rodrigues. Rodrigues cruzamento. Era pro Edu. Xandão tirou. A bola viva dentro da área. Com o Xai. Dominou. Pensou. Cruzou. Léo tira de cabeça. Brock chegou empurrando. Falta de ataque cometida pela equipe do Cruzeiro. Tá parado o Bruno Rodrigues. Esse é o Machado. Tentou o cruzamento pra área. Léo tirou de forma acrobática essa bola. Que categoria do Léo, hein? 10 reais pra começar a jogar. Cadastre-se agora. Bruno Rodrigues. Cruzou na área. Léo, tiro de cabeça. William Oliveira. Olha o Gasolina. Wesley Gasolina recebendo a bola. Henrique? Pois não, Isabela. Volta a anotar um gol 18º dentro da Série B. Barba. Tentou o passe na frente. Afasta Léo. Sai jogando o Matheus Bianchi. Conhece Alisson. O Alisson cochilou. O cachimbo dele caiu. O Douglas Bajo foi quem retomou essa bola. Vem carregando o Tigre por campo de ataque. Douglas Bajo por baixo. Bem demais. O Léo faz o corte. Chega a Barba. Vinícius Leite. Douglas Bajo. Outra vez no Romulo. A chance é boa. O Ronaldo tá livre dentro da área. O Romulo viu. Levantou a cabeça. Tentou jogar no Ronaldo. Vinícius Leite. Tome nóis. Escapou um pouquinho. Vem a sobra. Pro Barba. Em cima da... Não. Bajo. Ah, quem Bajo? Helio Borges. Romulo. A tentativa era ótima, né? Mas foi melhor ainda. O Léo ali pra fazer o corte. Aí. Agora se autorizado o time do Novo Horizontino. Vai pra cobrança. Johnny Douglas. Vem Paulinho. Pé esquerdo da bola. Pate na barreira. Escanteio pro time do Tigre. Lembrando. Autorizado. Cleo Silva. Vem de pé direito. Levantando o primeiro pau. Querido na trave. Olha só. Abra a bola. Fica viva o Ronaldo. Tira, Léo. De qualquer maneira. Bola da Chapecoense. E quando a equipe do Vasco tiver a posse de bola, trabalhar com um pouco mais de velocidade. Bola esticada pro direto. Então cruzamento de primeira. E aí tocou no... Vitor. Vitor Ramos se atrapalhou. A roubada do Raniel. Vem na marcação. Bateu. Teve desvio. Escanteio. Felipe Ferreira. Veja como aperta o Vasco. Já retoma a posse de bola. Não consegue essa saída porque a Chape também tava toda embolada ali na marcação. Perotti. Frente do Christian. Dentro da novo corte. Recupera. Figueiredo. A enfiada de bola pro Neme. Já olhou pra área. Vem o cruzamento por baixo. Cortou o Léo. Regnaldo. Faz a abertura. Gabriel Peck. Olhou pra área. Tenta. O cruzamento. Fute feito pelo Léo. Perotti. Não domina. Dominou o Nene. Kevin na marcação. Tentativa do cruzamento. Olha a furada. Eguinaldo fez o giro. Teve desvio. É escanteio. É a pusa. Ao fundo você escuta os gritos de Grêmio. Grêmio. A torcida tricolor vendo o time avançar com o Biel. E a bola vai ficando com o Saulo. Já esperava o Grêmio com a maior etapa final. Foi do Grêmio. Vem cobrança de escanteio. Pra equipe tricolor. Nicolas. Jogou na entrada da pequena área. Arremesso lateral para o Grêmio cobrar com o Rodrigo Ferreira. É início da etapa final. Jogo de bom público. Na Arena Condá. Vilhaçante também. Tentou subir o Luizinho. Guilherme. Tira a bola lá do campo de defesa. Tá isolado lá na frente. Diego Souza lutando contra... Ok. Vem a cobrança pra área. Tira de cabeça do... Do perote. Pessoal do... Do TM, do departamento da Chape. Pode separar... A aproximação do Matheus Bianchi pra você ganhar profundidade e opção pra sair jogando. Pelo meio vai ser sempre mais difícil. Pois é dividida ali. A bola fica com o... Inteiro. Aí o Fernando Correio. Olha o espaço que ele cedeu pro Guarani. Nicolás Careca. Entrou na área. Faz o cruzamento. Ela bate no Léo. Que afasta o perigo. Fernando Correio. Faz uma bonita proteção. Acho o Lucas a mão. Vem. Cruzamento na área. Bola na segunda trave. Tira o Léo de cabeça. Bruno José domina. A defesa do Guarani chegou primeiro. Nicolás Careca. Divide ali com o Léo. O juiz não deu nada. Segue o jogo. Lima. Encontra bem a ida da bola. Errou ali o Guarani. E aí manda pra frente. A defesa bugrina. Aciona o Lucas Ramon na direita. Vem. A bola na área. Nicolás Careca não alcançou. Tirou o Léo de cabeça. Mattsson. Venuto. Mais uma vez na tentativa do Parcelon. E aí vem o Pedro. Pedro Vitor. Tapinha pro Camisa 10. Joga muito com a sua canhota. Acaba o escanteio. Mais um escanteio. Ele já vai se apresentar pra ter gol. Já cai nas graças. O torcedor já vai querer ele ver de titular no próximo. Tá aí o Luiz. Cruzamento. Caprichou. O Léo tira. Aí o Bianchi. Não deixa a bola quicada. Na posição complicada. Traz pelo meio. Aí o Giovânio. Desarmado o Giovânio. O João. Levantamento. Corte do Léo. Ela vai sair em lateral. Lateral pro Náutico. Eu falava sobre o Pó. O Náutico primeiro tempo. Mas a bolinha tá trabalhando em outros jogos deste domingo. Vamos ver o Jean. O Náutico agora tem a chance. A bola que vai pra área que é batida pelo Léo. O Vitor Ferraz acelera. Tá aí o Claudinho. Olha como tava com menos cinco jogadores na marcação. É hora de acelerar pra tentar fazer o segundo gol. Não adianta ficar com a bola por causa de 20 segundos aí. Você ficou com a bola. Mas é muito melhor você tentar o gol contra o Cláudio. Tanto pra velocidade do Keké. Por dentro pede o Ciel. Se atrapalhou o Keké. Ainda com a bola. Marcação do Léo. Tiro de meta para Chapecoense. Não arrumou nada o Keké pra cima do Léo. Chega do outro lado. Não consegue um gol a Chape. Mas uma boa descida ali do Dereck. Contra-ataque imediato. Vai descendo mais uma vez ali o Christian. Cinco minutos. Autorizou o árbitro. Vem o Manuel ou vem Ciel? Vem Ciel. Bateu. Por cima do gol. Tem desvio. É escanteio. Peguiu tirar de cabeça ali. O Vitor Ramos. Sobrou de novo a bola na direita. Mateuzinho cruzamento. Subiu o Léo pra tirar outra vez. Bola caiu no pé do André Luiz. Ele é bom de bola. Lateral batida. A bola vai na área. O Léo tirou. Vai sobrar. Mateuzinho pegou mal. Jogou por cima. Tira. Isso passa muito chamar a atenção. Ele é na dele mesmo. Acho que ele é um bom árbitro. Lançamento ali do Nilson. Tirou o Léo. Assim é o melhor. A gente tá falando do melhor de cada time. Bateu lá. O Nilson Júnior pra frente. Não deu pro Poveda. Tirou o Léo. Thiago Real. Deu aquela puxada. Tava fechado e tudo mais. Ó o Mateuzinho. Ganhou. Levou. Descolou. Cruzamento. Léo. Antes do Rafael Costa. Brigou o Mateuzinho. Vanderlei já fez uma grande defesa. E agora essa bola. Acabou rondando a frente do gol ali do Vanderlei mais uma vez. Silvinho coloca na área. Forte feito pelo Léo. Complementa ali o Christian. Quem chega? Fabiano evitou a saída. Silvinho pediu mais a frente. Tem espaço. Deu uma cavadinha. Colocou na área. Léo. Preciso. Na construção e criar a bola parada é importante. Porque você pode tirar pro Vito. O operado tirou pro Vito. Minha atenção nos gols de bola parada que era do Paulo Sérgio. Foi o primeiro gol de jogar de saída nessa frequência. Domina. Tenta pressionar ali a Chape. O Fabiano tira da área. Dá um chutão numa tentativa de ligação lá com o Júnior Brandão. Felipe Garcia. Faz o levantamento. Chega o Léo. Afasta. Bola sai pela linha lateral. Felipe Garcia preferiu ali o apertando o pescoço. Essa reposição do Vanderlei foi muito boa. Saraiva. Saraiva. Trouxe por dentro. Demorou pra definir. Demorou pra definir. Aí o Raul. Marcação em costas. Que bola incrível do Wallace de letra. Vitor Ramos. Thiago Real. Posicionamento do Wagner. E ele tira do Wagner. Efetivamente consegue. São seis finalizações da Chape contra duas do CRB. Ele efetivamente consegue. Mas ele tira também muito do gol. Olha o Ederson. Vamos ver se teremos a cobrança por cima. A cobrança aqui pro lado. Daniel faz o levantamento. Aí a bola sobra ali pelo meio. E é escanteio pro Bahia. Buscando o empate. Aos 24 minutos. Vem cruzamento. A bola passa. Espeta a cabeça o Thiago Real. Daniel ali com a sobra. Nasce. Olha onde tá o time do Bahia. Praticamente inteiro aqui no campo de ataque. Daniel. Inverte o jogo. Espeta o Djalma. E tira de lá. Sem brincadeira o Léo. Pressão pro jogador que vem sendo desfalque nos jogos do Bahia por conta disso. Por esses cartões amarelos. E Luiz Henrique chega. Vem cruzamento. Rasteiro. Pra fora. Cortando o Léo. E cedendo ali o problema. Porque ele acaba perdendo a moral também. Perde a autoridade. Perde a autoridade dentro do jogo. Olha o Jacarete. Escolando o cruzamento. A cação da Chape mete a testa na bola. A bola sobra aqui com o resenho de número. O que é escanteio. Inspiração funda. Hildo faz o levantamento. Raspa de cabeça o Thiago Real. E olha o Léo na verdade. Isso o Jacaré. Bate fraquinho. A bola volta no Daniel. Rodalega. Aberta aqui o Douglas Borel. Rodalega preferiu o cruzamento. Sai de cabeça lá o Léo. Negulhando na bola. Série. Pra cima do Christian. Ele chega ao combate. Ele rola mais atrás. No resenho de cruzou. Soca com o Daniel. Fica com a segunda bola. Hildo. Tem Juventude Santos. Direto do Alfredo Jacone. Logo da Série A aqui na tela do Canal Campeão. Hildo. Girou ali em cima da marcação. Perdeu a bola. Aí mais uma vez. Vai partir pra cima da marcação. Rola a bola mais atrás. Daniel descola o cruzamento. Ajeitou. E o Jacaré vai ter que correr atrás dela pra não deixar sair. Últimas oitavas de final. E depois pega o novo Horizontino. Dia 25. Aí pela Série B. Olha o Luiz Henrique. Descolando o cruzamento. Ajeitou lá o Luiz Otávio. Rodalega. Faz a presença ali na entrada da grande área. 50. Luiz Henrique domina. Tem cruzamento. Se joga na bola por lá o Vitor Ramos. De cabeça ele manda pra longe. Vai pra dentro da área lá o Caio Dantas. Ali na pequena área. Correndo a bola. Viajando lá pelo alto. Tira a Léo de cabeça. Só que o rebote do Cristiúma. Aperta ali o Cristian. E na torcida tem muitos torcedores com coberta pra esquentar essa noite fria aqui no Oeste Catarinense. É a friaca. É a onda pola. Medida de CK. Temografia. O Marcelo Hermes invadiu pelo lado esquerdo pra fazer o cruzamento. A bola desviada vai pro gol. Gol. Da Holanda. Vamos ver esse contra-ataque do Cristiúma. Querendo mais. Marcelo Hermes olhou pro meio. Tentou o cruzamento. Pegou no Léo. Saiu. Por ali também buscou o Jonathan na área. O equatoriano já disparou. O Wellington. Chutão que quase dá certo. Léo. Boa bola ali por dentro. E o Matheus Bianchi. Ficou bem marcado. Passa fraquinho demais. Jogada com os dois laterais. E os dois volantes. Os construtores por dentro. E com isso deixa a bola no pé dos dois zagueiros do CSA. O Wellington Nascimento e o Lucão. Muitas vezes... De biquinho mesmo. Lucas Barcelos. Meteu um efeito na bola. Tentou o passe. Vitor Ramos. Tem a força também. Tem que ficar esperto, né? Pablo. Por dentro. Tentava o passe. Ainda ele. Lourenço. Toca no Osvaldo. Passa. Osvaldo. Dá uma acelerada. Vem por dentro de novo. Procurou o Rodrigo. Léo tirou. Teve fogo amigo ali do Marcelo. Léo tentava. Já tentou dali. Agora quase caiu. Procurou e achou o Osvaldo de novo. Fica atrás o Giovani. Osvaldo vai pingar. Levantou. Tava ali o Léo. Jonathan. Thiago Real. Na cavadinha. Achou o Eruesto. E a Rolim. Lá vai ele. E a Rolim no fundo. Tirou o lateral com facilidade. Boa bola. Felipe Augusto na área. Tentava o cruzamento. A bola bateu nele. Pelo jeito ele não reclama. A bola bateu nele. Lucas. Giovani. Deixa a bola correr. Giovani tocou no Sassá. Cheio de gás contra dois. Deu mole. Fez a escolha errada do Sassá. Acabou escorregando. Christian acabou de fazer uma jogada. Fessim. Fessim põe a bola à frente. Boa bola para o Matheus Anjos. Pé direito na área. Faz o cruzamento para o Luca. Chega para a corta. O Delcinho rolou todo. Que defesa. Aí a bola por dentro do Amaral. Faz a inversão na esquerda. Joga para o Arthur. Arthur recebe. Pé esquerdo. Faz o cruzamento. O Léo vem e tira. Bola da ponte de novo com o Amaral. Primeira bola do Fábio Sanches. Pedro Júnior caiu. Fica no bate e rebate. A bola volta para ele. Pedro Júnior. Pé esquerdo. Bate no Léo. Bate nele. E a bola vai embora. Abilidade na área. Alisson para o Alex Silva. Penta a bola comprida. Tira de cabeça o Léo. Xandão. Outra vez o Vila Nova teve perto do gol. E parou no goleirão Wagner. Vem a cobrança do Matheusinho para a área. Tira de cabeça o Léo. É. Se tocou, né? Agora um passe excelente do Jean Silva para o Wagner. O Wagner infiltrando bem. O Jean conseguindo achar. E aí o Wagner tinha a impressão que ele não teve ângulo para tirar mais. da pequena área. O passe para o Parraguês. E chegou o Parraguês. Está aí o chileno. Contra dois. Levou para cima do Léo. Se posicionou bem o zagueiro da Chape. Olha aí a saída errada da Chape. Jaderson tocou na entrada da grande área. Luciano Juba. A bola desvia e vai para fora. Escanteio para o esporte. Matias. Bola no chão. Everton Felipe. Búfalo passou. Bola com efeito, né? O Everton Felipe. Está tentando a estip jogada e até agora não conseguiu. Bola no primeiro momento. Depois conseguiu fazer o passe. Parraguês. Era para o Bruno Matias. Adiantou demais ali. O Léo chegou. Varanda cometeu a falta. Está no coração. Livre de marcação. Dá um tapa na bola. Joga para o Parraguês. Ainda Parraguês. Clareou. Bateu. Ela desviou no Léo e foi para fora. Escanteio para o esporte. E aí foi a Vani. Meia para a saída do atacante Jaderson. Já já o Paulo Nunes fala. Tentou a jogada individual. Luciano Juba descolou. Um escanteio. Paulo Nunes. Uma mudança do esporte. É a invenção pelo lado esquerdo. Juba. Ganhou espaço. Mandou na área. O Léo tirou de cabeça. Aquela bolinha sem peso. Aquele cruzamento. Uma bola via... Na construção de jogadas. E numa transição ofensiva. Do que ficar se desgastando. E recuperando essa bola muito distante do gol adversário. Além também de você ter dois jogadores diminuindo o fluxo. Alexandro. Alexandro passa no Ronen. Chega o Negruela. Ele faz bom passe para Jailson. Lindo corte. Jailson mandou para o gol. Em cima do Léo. Ronen tira. A bola volta outra vez para o Brusque. Matheus Bianchi faz o corte. Outra vez o Jailson retoma. Joga no Ayrton. Ayrton. Vem cruzamento. Tira de lá o Léo. Briga o Perotti. Bola se ganha na primeira. O Perotti fez. Essa bola com o Wagner Balotelli. Abre lá do lado esquerdo para a chegada do Ayrton. Ayrton levantou a cabeça. Vem cruzamento. Tira de lá o Léo. O grama quase matou o Léo ali. Morreu em artilheiro. Quase que o Léo... Júnior Toddynho. Mete boa bola outra vez para o Pará. Vem cruzamento. Segundo pau. Afasta Léo. Mete o pé na bola. Vem o Claudinho. Que entrou agora. Já sofreu a falta. Vai para a cobrança. O Ayrton. Faz o levantamento. Vem fechado. Tira Vitor Ramos. A sobra. O Alassi. Bate em cima do Léo. Potiguar manda para o gol. Em cima da marcação outra vez. A Magrinho na última rodada que foi por 1 a 0. Ele meio que falou para o torcedor não criar muita expectativa de 4 a 0, 5 a 0. Se precisar vencer vai ser ali na vitória a Magrinho. Oreguela. Tá ruim. Vamos ver. Olha a bobeira. Afastou o perigo do jeito que deu. Completar a IPVC. Não tá ruim como o Porto Vasco. Mas não é um gramado que passa o jogo fluido. De qualquer maneira o Cruzeiro pressiona nessa parte. Neto Moura. Coloca lá do outro lado com o Zé Ivaldo. Bola longa do zagueiro. Não chega. Neto Moura de cabeça. A disputa pelo meio, pelo ar. Da frente tentou a tabelinha dentro da grande área. A marcação é do Vitor Ramos. Voltou. Vai pintar o cruzamento lá para dentro da grande área. A bola não chega no Edu. A bola ainda tá viva. A Chape recupera. Renata. Eduardo Broc. Bola esticada para o Bidu. Vai pintar o cruzamento. Afasta o perigo de cabeça. Isabela. Tem opção um pouquinho mais à frente. Buscou a bola longa. Marcação por ali. Não tirou bem. Jajá. O toque no meio. A bola vai sobrar com o Jajá. Chegou por baixo. Jogadores da Chape ficaram reclamando alguma coisa por ali. Rorou o Erruela. E depois errou também o Jajá. O Vano tentou o passe à frente com o Edu. Devolveu para o Lu. A chuva chega por baixo. A marcação. Ela vai saindo lá pelo outro lado. É arremesso lateral para o Cruzeiro. Bola esticada para o Bidu. Aqui do outro lado. De forma surpreendente na raça. O Bidu evitou a saída. Cruzamento para dentro da grande área. Afastou o perigo de cabeça. O Léo. A bola sobra com o Bidu. Tem opção mais à frente. Boa troca de passe. Já passou. Invadiu a grande área. No fundo. Levou a tentativa do cruzamento. A bola atras na sobra. O chute. A bola explode. Conrado Santana. Tenta sair jogando o Cruzeiro. Bola esticada para o Rodolfo. Por baixo o Léo. Arremesso lateral para o Cruzeiro. Vamos chegando aos 40. Reta final de jogo. Léo. Passe curto do Léo para o Wagner. Perigoso por ali. O goleiro estava ligado. Mas sai 4 da Série B. E chegando de novo. Pelo lado esquerdo. Na velocidade. Invadiu a grande área. Encarou a marcação. Ficou no chão. Reclamou de pênalti. E vem de novo o Novo Horizontino. Quirino. A Misa 9 já teve uma grande chance. E aí ganha escanteio. E o Léo sai pistola. E que lambança do Romário, hein? E o jogo é lá e cá. Vem o Novo Horizontino. Pé de Nário. Quirino. Corte do Léo. Dois minutos insano. Mas já teve uma passagem pela Chape lá. 2015 e 16. Tem lateral. Time do Novo Horizontino. Tá no escanteio o Romulo. Atento o goleiro Wagner. Romulo bateu na marca do pênalti. Pelo alto corta de novo. A defesa da Chape. Lateral pelo lado esquerdo. Vai para a bola Edmar. Coloca a bola na frente. Buscava o Figueiredo. Tirou o Léo parcialmente. A bola também não sai dali. Muita água. Ficou para o Eric. Recolheu dentro da área. Puxou. Pé da direita na bola. Levantou. Figueiredo arrumou. Fez o toque mal. Sai do gol. O Wagner para defender. Pouco do ponto. Vai chegar ou não vai? Chegou. Chama para o X1 o Ronei. Ele levanta na área. O corte do Vitor. Na sobra o Edmar. Bate para fora. Linha de fundo. Tira de muito. Tá fácil não. É difícil, né? Tá bom. O momento do Vasco, né? Pressão por vitória. Se o jogo começar aqui em Chapecoce. Olha o Everton ganhando na antecipação. Vinícius passa. Vem pelo alto. Bala cumprida. Léo chega no carrinho. Mergulha na bola. Lateral Vasco lá do direito. Quatro. Entrando em todos os detalhes. O lançamento na direção lá do Batac. Já enfiou a cabeça nela. Diogo Barbosa. Léo já tocou de lado e veio o recuo. Acelera se mandando para o campo de ataque o volante paraguaio. Travou. Chamou para o jogo aqui o Campas. Campas ergueu dentro da área. O Vitelo já passava. Veio o Lucas Silva para arrumar de cabeça. Só para frente e ajudar o Rodrigues ali pelo lado direito. Ferreira. Diogo Barbosa. Vai pintar o cruzamento. Tá lá o Léo. O rebote é todo no Grêmio. Tem ficado constantemente com essa sobra. Aliás é o Diogo Barbosa. São os laterais. Ao que tudo me indica nos pés de Edilson. A chance para o Grêmio. Ele partiu para a cobrança. Acertou a barreira. Voltou no Gabriel. Limpou. Ainda... Lucas Siqueira. Toca no João Vitor. Tem novo levantamento. Corta mais uma o Léo. Insiste pelo lado direito. Tem bola na área. Quem sobe? Lucas Siqueira. Domina. Tenta bater. Não pega bem. Corta. Tirando da área ali o Léo. Aí a reposição do Pegorari. Pacheco. Sobe o Léo Santos. Fernando. Devolve de cabeça. Antecipação do Pacheco. Léo. Corta mais uma. João Vitor. Já domina. Marcelo Freitas. Rafael Elias. Leva vantagem. Dispara. Coloca na frente. Tem que definir sozinho. Porque ele estava isolado. Aylon chegou. Pega a sobra. Ainda o Aylon. Tocou de calcanhar. Tocou. Ainda sobra com o Caio. Vai para a jogada individual. Fechou a porta ali o Fernando. Vem o Pacheco. Bom cruzamento. Mais um corte feito pelo Léo. Vamos lá então. Cartão amarelo para Fernando. Camisa 6 da Chapecoense. E para o Bernardo. Camisa 4 do Ituano. Dentro ali o Dudu. Sobra com o Fernando. Cobrança do Mário Sérgio. Léo. Léo. Vai ter que recuar. Saiu para o lado errado. Léo. Recuperou. Andando ali. Dava para ver que o jogador estava à frente ali. E foi marcada a falta. Olha o Batatinha. Ganhou pelo meio. Tem espaço para fazer a batida. Se atrapalhou ali na jogada. na primeira fase. O Chapecoense ganhou por 1 a 0. O Chape que terminou a primeira fase. bem o que é. O que vale né. Uma passagem para a semifinal. Eu falei do Léo né. Jogou no Palmeiras também em 2010. Terminando ali pelo meio campo. Caio Rangel. A galera que está com a gente mais e mais. Vem que vem. Mande mais mensagem aí na hashtag. Cruzamento para dentro da área. Léo. Acabou cortando parcialmente. Tem sobra de bola. Dá para bater. Explode ali na marcação. Vai ver o replay na televisão Fernando. Olha que beleza. Camarote VIP ali para a galera. Fora o que você falou antes né. Aquele churrasquinho. Aquela cervejinha. Para alegrar o Domingão. Mais uma tentativa agora do Concórdia. Tenta pelo lado esquerdo agora né. Saindo ali com o Rafa Marcos. Caio Rangel. Ele dominou de peito. Ele ia soltar uma bomba para marcar o gol. Só que a bola acabou passando por ele ali. E aí no contra-ataque. O Léo já retoma. Tomando ali do Marcelinho. Muito certo não Rodrigo. Obrigado pela mensagem. Cruzamento ali para a área. Léo corta mais uma vez. Agora aí contando os segundos né. Nem os minutos. Contando os segundos para acabar o jogo. Ali quem está dominando mais uma tentativa ali no fundo. O autor do gol Rui. Vamos chegar a 49. O Marcelinho não conseguiu dominar. A bola foi para fora. Posse de bola do Concórdia. Que já tem pressa. Vem aqui pelo lado direito. Vem com o Bruninho. Olha o cruzamento. Chega na cobertura para cortar a zaga. Rebote vai ficar ainda com o Marcelinho. Na hora de... KTO ponto com a casa dos palpites do Catarinense. Tentou tocar. Tentou tocar. Chegou o Léo para cortar. A bola vai ficar ainda com o E. Perema. Bruno Santos. Toca a bola para o Vinícius Moura. Tentou fazer a finta. Não deu certo. A bola sobra para o Felipe Manuel. Abertura. Briga a bola ao Léo. Já foi desarmado. Que belo toque do Paulinho de calcanha. E aí quando tentou sair jogando o Bruninho. Acabou sofrendo a falta. Mais uma. Vamos ver agora. Quem que vai cobrar? É de novo o Paulinho? Não. É o Bruno Santos. De novo na barreira. Mas dessa vez a barreira estava muito próxima da bola. É o campeonato catarinense que você acompanha aqui. No catarinenseforte.tv. Na Inesportes. Nas redes sociais da Chapê. Pois é. Toca a bola ali lá à frente. O cara está amarelo para o Guedes. Chegando a cobertura e tira. A zaga do Concórdia. Mas deu de graça para o Léo. Léo deu de graça. Devolveu o presente. Pablo em para o Perotti. Na cara do gol. Sai o Renan. Abafando. Conseguiu tocar na bola. Aí o chute para frente. Renan que foi revelado pelo Internacional. Logo negociado com Valência. Jogou lá na frente. Tentou dominar o Zé. Por baixo vem no corte. Na bola o Léo e a lateral. Segura. Toca a bola. Julinho vem pelo meio. Recebe. Aí o Rômulo. Avisou. Meteu na área. Subiu para atirar de cabeça o Léo. É bola para empatar o jogo. 43 e 30. O Marcílio se segura. Ali o Zé abrigou. Cobrança com o Lineker. Vem o Léo. Levou vantagem na disputa. Tenta colocar na área. Olha a chegada. A chegada do Motoclube. O chute teve. O desvio do Léo. Essa bola chegou do Motoclube pelo lado direito. Vai para o chão ali o Thiago Real. Reclamou de uma falta arbitragem. Entendeu que não houve. Está caído o Thiago Real. Vem bola na área. Tirou o Léo. Vai colocar. Nesse corte a bola pela linha lateral. Agora sim. Porque nessa condição de intergerino. Depois que o Felipe Conceição deixou o clube para ir para o Náutico. O Bolívar precisa de bons resultados. Para quem sabe se manter no carro. Se ele consegue. Toca mais atrás. Olha o Dagson. Busca espaço. Vem o levantamento. A bola colocada na área. Subiu o Léo. Para atirar. Dagson. 47. Entramos no último minuto. Rian. Chega na dividida. Do toque feito pelo Jair. Daí o Léo para recomeçar. João Paulo joga simples.